A CIDADE NO BRASIL Entra! Olá! Eu sou da banda de metal, Metal Night! Metal Night! Podemos ajudá-lo? Queria que vocês ouvissem minha música aí Essa música é boa, né? Vocês estão precisando de uma banda de metal! Metal! Tá vendo sepultura aí? Aquela... Uma gravadora podre lá fazendo sucesso! Nós somos a banda de Metal Night! Do interior de Santa Catarina! Oh! Vamos ouvir então, mas... Mas é boa, mano! Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a gente tá precisando meio assim de uma coisa mais pop e tal Ou não tem assim que isso tem um jeito meio regnite? É os regnites! É os regnites! É os regnites! Então... É isso aí! Tipo... Não pensa em fazer alguma coisa solo? E largar a banda! A minha banda! Ah! Ah! Mas você pode largar e depois você vai trabalhar! Não! Que nada! Eu aceito! Então fechado? Fechado! Tá fechado! Bom! Agora já tem um... O contrato já tá feito! É só assinar e tá feita a parceria! Quem assina antes? Eu ou você? Você assina antes! Sorte que eu terminei o segundo grau! Terminou? Ah! Semana! É melhor ainda! É na... Tanto mais! Nessa de cá! Isso! Vamos trabalhar juntos! Tem estilo até na assinatura esse rapaz! O que você diz? Beetlejay, né? Predico o meu pai! Beetlejay! Isso aí! Beetlejay! Meu pai era um jamaicano! E a minha mãe era uma inglesa! E daí os dois foram pro... Pra Arábia e... Deu em mim, né? É! Mas você também é daqueles lados lá! Isso aí! Tá certo então! Tá fechado agora! Agora... Só... Só tira foto pro jornal lá! Só tira foto pro jornal! Vamos lá! Isso aí, Beetlejay! Mas ao final, por que vocês me chamaram pra essa reunião? É o seguinte, Beetlejay! O motivo aqui da nossa reunião... É que o nosso produtor musical tem uma... Uma ideia, assim, pra... Uma... Pra vocês! Não tão gostando da minha música? Não é... Não é bem isso! É apenas uma sugestão que ele vai passar... Eu já larguei minha banda de metal! Tá certo que eu sempre fui assim... Meio Night também... Mas o metal eu me reidentiquei um mês! A gravação daquela fita! Nós entendemos você! Mas é apenas uma sugestão que o nosso diretor vai falar pra você! É que veja bem! Não é que o teu LP não esteja bom! Sabe? Teu demo ali... A gente gostou do teu trabalho! Só que tá faltando aquela música! Aquele jingle! Que mexa com a... Com o povo! Sabe? Que toque todas as rádios! Aquilo que não sai da cabeça! Tô precisando disso! Igual tem a MC aí da Vila de People! Entendeu? Você precisa de uma coisa assim que... Pá! Acorde bem assim na cabeça da pessoa! Entendeu? Daí eu... O esquema é que você vai ter que achar alguém... Que compõe essa música pra você! Daí você pode entrar com a melodia! Tô no estilo! Mas precisa de uma letra! Aquela que não sai mesmo da cabeça! Cês tão duvidando do meu talento! Eu mesmo não vou compor essa música! Vou até ouvir um disquinho aqui pra me inspirar! Jimmy Cliff! Jimmy Cliff! Tchau pra vocês! Eu volto na próxima gravação! Mas Jossaman! Traga aquele sucesso pra nós! Pode deixar! Back Fight! Back Fight! Back Fight! Bom rapaz! Que bom que você veio! Diga amor! Tava querendo mesmo falar! Lembra do Bill O'Jay? Bill O'Jay? Cara ele vai ser o nosso estouro! Essa música que ele fez ficou muito boa! Muito boa mesmo! Eu ouvi o hits que ele gravou agora! Mandou pra gente de novo! Ficou muito bom cara! Dá vibrante! Dá muito! Vai colar muito na cabeça das pessoas! Vai ser fenomenal cara! Seu guri vai dar mesmo lucro pra nós mesmo! Vai! Lucro vai! Só falta saber se foi ele que fez essa música mesmo! Ah! Mas se for pra dar lucro pra gente! Isso não importa cara! Tipo! Nossa! Tanto em capa de revista! Em refrigerante! Tudo que é lugar! Cara! Nós ainda... Vai dar dinheiro cara! Esse cara vai dar dinheiro! Vai salvar! Vai salvar nós! É! É! Você tá tendo um monte de dinheiro! Essa música tá dando um monte de dinheiro! Que era passar a garota! Mas não vai na chuva, vai na casenda! Não vai cachar de sabelha! Mas não vai fazer uma tal coisa pra vocês mas no teu música virou dinheiro. Foi censurada. Como assim censurada? Nós não estamos na anistia? Na anistia não! Nós estamos na democracia! Pois é mas diz que a música fala de droga, fala de violência... E ainda por cima tá todo mundo comentando que é um plagio! Plágio? Plágio? Mas plágio? Não, não, não é plágio, é sampler. Sampler? Mas o que é isso? O que é sampler? Pô, pessoal, desse jeito eu vou ter que cortar a nossa verba de divulgação. Pô, mas aí é sacanagem. Sem jamais eu não toco em lugar nenhum, né? Sempre eu vou ter que cortar a nossa verba de divulgação. E esse aqui tem que guessing sozinho. Não é possível o quanto vai ter que tirar a nossa verba de divulgação? Um, né? Já está com a minha carreira, só para brilhar, né? Obrigado.